E vai se mandando. O toque era pro Isaac, o Isaac deixou de lado, vem numa boa, o toque jogado espetacular, bateu pro gol! O que poderia ter sido a grande oportunidade de fazer o primeiro por parte do time do América, o Arthur Maia. Você tá vendo de novo o toque pra ele? Quase 20 minutos. Tanto o toque pela direita e a chegada perigosa do América. Que é no Guiclariu, ele bateu, segurou bem o goleiro, Gilvan. E aí, Marquinhos? Como é que você analisa até os 20 minutos aí? Jogo de muita marcação. Os dois times marcando muito, Oliveira e Calendé. O Oliveira e Calendé, em alguns momentos, individualizar alguns jogadores. Já colocou o Márcio Passos aqui do lado esquerdo pra fazer essa marcação em cima do Gilmar. Coloca quase com três zagueiros da equipe do América. E no meio de campo, depois o completo. Vai chegando o ABC. O toque, o chute, a boa defesa do chute do Denis Marques, mandando pra escanteio. Você vai já já ver de novo o lance. A chegada é essa. O lance de defesa. A ação cinematográfica do goleiro perdendo o Ben Guic. Aí você viu de novo. Olha só, foi de perna à esquerda. Apareceu pro Liel. Liel na movimentação. Tocou pro Denis. Outra vez levando a bola pra frente e tocando na direita. Bom lance agora pro Gilmar. Foi ali de fundo. Olhou pra dentro da área. Espera a chegada de alguém. Prefere a chegada do Michel Schmoller. Bateu pro gol. Passa pra linha de fundo. Levou muito perigo. E acaba ganhando o escanteio. Na marca de 25 minutos. E aí, você tá vendo de novo o lance. O toque pra ele pro Michel Schmoller. Bateu passando a direita do Fernando Henrique. Outro ângulo pra você. Na câmera do Premier Futebol Clube. Passamos os 42 minutos. Reta final deste primeiro tempo aqui em Natal. Cobrança. Bola viajando. Passa pro todo mundo. O toque passa perto. Andou muito perto agora na cobrança desse quenteio de chegar. Primeiro gol do time do América. Aí você viu de novo o toque pra frente. Rolou pro Fabinho. O Fabinho vai deixando agora pro Jean Kleber. Vendo o toque ali na chegada da área do chute. Bateu quem? Defesa do goleiro. No chute do Isaac. A boa defesa do Gilmar. Vai tentar tocar aqui na esquerda para o Gilmar. O toque de cabeça vai picando com o Denis Marques. E o Vaniola fez o drible. Ele só escolheu. Bateu pro bairro. Gol! Gol! É do ABC! Denis Marques. Uma jogada espetacular dele. Explode a torcida do ABC aqui na Areia das Dunas. Aí o Denis Marques correu pra torcida. Aí você vê de novo. O lançamento. O toque, o zagueiro tocou na bola. Sobrou pro Denis Marques. O gol. O zagueiro passou batido. E aí o Denis Marques tocou de perna direita. Olhou pro canto. Bateu. E o Fernando Benrique não respondeu. Um pro ABC, zero para o América. Marquinhos. Aí você ainda não tinha falado o Denis Marques ainda no segundo tempo. Jogador que estava sumido. Mas é uma característica que ele tem. Artilheiro sabe fazer gols. E apareceu no momento decisivo. E a bola vai sobrando pro... Pro ABC que escolhe aqui o Somália. Aí o Somália já tocou pro Gilmar. Gilmar dá bolão aqui do lado esquerdo pro jogador Samuel. Feio do drible. Tocou pro Denis. Bateu pro gol. 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 É do ABC. Denis Marques. Tá marcado em 19 minutos. É o segundo do ABC. Que jogada bonita. A jogada foi toda do Samuel. Quando tocou pra ele. Controle da tranquilidade. Tá aí de novo. Escuta o negócio levantou. Tocou pro Denis. De esquerda de primeira. Bateu pro Barbante. Dois pro ABC. Zero para o América Marquinhos. Boa puxada de contra-ataque pelo Samuel. Teve paciência pra não ficar em perdimento. E na dividida. Consegue dar bola pro Denis Marques. O Denis Marques com tranquilidade fazendo o segundo gol. Mas o detalhe do gol é que... É o segundo gol que o zagueiro do ABC é o número 4. O Edson Rocha perde na dividida. Na primeira ele perdeu no... Orify. Pos unclear. Em nome. Em nome. Em nome... Em nome. Obrigado.